Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Vou comentar se vale a pena ainda você fazer esse curso, se os resultados são garantidos para os alunos, o que realmente você aprende no curso e mais um, falar sobre o bônus exclusivo da IS2. Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2, quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção no final do vídeo. Se gostou, dá um joinha, deixe seu comentário, compartilhe e acesse informações complementares na descrição do vídeo. Bom, se você chegou até esse vídeo aqui, provavelmente é porque está pesquisando alguma coisa relativa ao mercado digital, ou mercado de afiliados. e já deve ter visto inúmeras ofertas de cursos, de gente tendo resultado, pessoal mostrando resultado. Já deve ter também tentado muita coisa por conta própria e também deve estar com alguma desconfiança em relação a esses cursos online. Isso é absolutamente normal. O curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas foi lançado em 2014, então já estamos aí com 5 anos de curso. Em 2018, ele atingiu 50 mil alunos. Então, para te ver a quantidade de gente que já fez esse curso. Aqui, eu estou logado na Hotmart, eu não me lembro, mas são poucas as vezes durante o ano que ele não está na primeira linha aqui, entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto produto mais vendido na Hotmart. A temperatura é sempre 150 graus, então vende e vende muito todos os dias. Além disso, o curso te dá 7 dias de garantia. Então, se tu comprar e durante 7 dias, tu pode pedir o reembolso ali do valor. Isso é automático ali por dentro da plataforma Hotmart. Você deve pesquisar também, quando você encontra um curso, no Reclame Aqui. Então, aqui a gente pesquisei a Fórmula Negócio Online. Então, respondeu todas as reclamações e uma nota de 8.4. E isso é normal, depois que você começa a atingir dezenas de milhares de alunos, é normal acabar alguns, ter alguns registros aqui no Reclame Aqui. Mas o importante é resolver. Então, uma coisa é que você está vendendo o curso para meia dúzia de pessoas, claro que não vai ter no Reclame Aqui. mas começa a atender, vender para milhares de pessoas, vai acontecer algumas situações e aí o importante é resolver. A versão 2019 do curso, ela foi atualizada com 21 novidades, sendo uma delas o método resultado, que é um método para você ter resultados mais rápidos nas tuas ações de marketing digital. Bom, só relembrando, fica até o final, que eu ainda vou falar sobre a questão do resultado garantido e também do bônus da S2. Olha só. Eu tenho que ser sincero aqui. O resultado não é garantido. Não tem como um curso garantir o resultado para o aluno. E aqui também tem mais uma questão ainda, que eu tenho que ser mais sincero, não sei se você já percebeu isso, mas tem gente que faz o seguinte, compra o curso, acessa ali o curso, grava aulas por dentro do curso para mostrar ali que fez o curso e tal, mostra algum resultado que tem obtido e durante o período de garantia, pede o cancelamento, o reembolso do valor do curso. Então, a pessoa não fez o curso. Ela só comprou, gravou as videoaulas e pediu o reembolso. Então, tem essas situações aí. Então, tem que ter cuidado, porque tem gente aí dizendo que fez o curso e tem resultado e na verdade não fez o curso. Tem resultado por uma questão ou outra, mas não por causa disso. E você deve conhecer também o curso Fórmula de Lançamento do Erico Rocha. Ele mesmo diz ali nos cursos que apenas 7% dos seus alunos fizeram 6 em 7. Alguns tiveram outros resultados inferiores, provavelmente, mas ele só contabiliza o 6 em 7, até porque o curso é, o que ele ensina é para fazer 100 mil em 7 dias. Então, apenas 7%. Então, 7% da quantidade de alunos ali. E, claro, em relação ao Fórmula Negócio Online, não tem uma estatística dessas, até porque ali não tem um resultado tão fácil de mensurar, mas provavelmente poucos são os que têm bastante resultado. Então, aí depois começa a ter uma galera talvez maior com resultado mediano e a maioria com resultado inferior. Porque depende muito de cada um, do que a pessoa vai fazer, em qual mercado que ela está, vai tentar, enfim. É uma série de situações ali que vão determinar ali o resultado da pessoa, né? Quanto ela vai se dedicar, enfim. Então, né? Eu sei que você pode dizer assim, agora tu jogou um balde de água fria em mim aqui, porque pensava que eu ia fazer isso e ia ter resultado. Não. O fato de tu fazer o curso não quer dizer que tu vai ter resultado, né? Porque é um curso online, não é uma mentoria, não é um... Você vai aprender umas videoaulas gravadas e vai aplicar, né? Ninguém vai estar te cobrando por isso. Então, vai depender do teu empenho, da tua dedicação, né? E da tua paciência, porque essas coisas que vendem aí de resultado rápido, na grande maioria, né? Acredito até que na totalidade não é a verdadeira, né? Tu tem que... É uma série de ações durante um bom tempo para começar a ter resultado, né? Bom... Mas vale a pena. Assim, em relação a essa questão assim, vale a pena fazer? Claro que vale. Por quê? Porque é um passo a passo. O curso, ele vai economizar o teu tempo, né? Em vez de tu estar pesquisando no YouTube, vendo vídeo, daí um ensina uma coisa, o outro ensina de outro jeito, aí tu começa a fazer de um jeito, depois o outro diz que é o contrário, né? Ou não diz tudo o que tem que fazer, dá um... né? Só superficialmente, ele fala alguma coisa. Então, vale a pena, porque é um passo a passo, um passo a passo que já foi testado, dá resultado, né? E você vai ter condições de saber exatamente o passo a passo, de poder aplicar aquilo ali, e aplicar com consistência, né? Até ter o resultado. Certo? Bom, e por fim, agora, eu vou falar do bônus da ES2, né? O que, se você já deve ter pesquisado, daí sabe que cada afiliado, aí quando ele promove um curso, né? Ou ele está oferecendo um curso, ele está... Ele ganha uma comissão ali pra... 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 Né? A cada venda que ele faz. E a maioria, né? Daí você pode ver aí, o pessoal me diz, ah, você tem que dar um bônus pra... Pra... Né? Pra pessoa comprar de ti, né? E a maioria, se você ver aí, do pessoal que dá bônus, tanto aqui no FNO, quanto em outros cursos, é um e-book, é um mini curso, alguma coisa. São, né? São materiais que a própria pessoa fez, né? Provavelmente baseado no próprio curso ou numa outra coisa ali, sem muita, né? Avanço no... No conteúdo. E te oferece como brinde. Né? Você vai ter aqui no curso, ó. Olha só. São... Aqui estão todos os 18 módulos do curso, né? Você vai ter mais de 250 videoaulas. Então, só com o curso, você vai ter muito material pra estudar. Né? E daí, a pessoa te oferece como bônus mais material pra estudar, né? Sendo que, dificilmente, o que a pessoa vai oferecer não vai estar contido aqui nesse curso, né? Porque é um curso completo e atinge todas as áreas aí do... do marketing digital. No caso da IS2, nós damos uma licença num software nosso, né? É um software de e-mail marketing e funil de vendas, né? Ele é um software local, né? Ele não é um software web, né? Você precisa... Ele não tem... Ele não está integrado com páginas de captura nem nada. Mas ele... Não é que você cadastra os seus contatos, pode cadastrar as sequências de e-mails e fazer o envio desses e-mails para os contatos numa sequência agendada ali, né? Então, é bem interessante. A gente usa esse curso, desculpa, esse software e também vendemos esse software, né? Então, nós estamos dando-nos o brinde, né? O valor normal dele é 197. Nós estamos dando para quem comprar o FNO pelo nosso link, né? Que eu vou deixar na descrição. Você ganha uma licença desse software. O exemplo é assim. Você provavelmente pode começar, vai ter ferramentas gratuitas de e-mail marketing, tem ferramentas pagas, tem ferramentas online, né? Com vários recursos. No caso, o nosso é uma ferramenta paga. É a desktop, né? Ela roda local. E você vai ganhar uma licença. O exemplo que eu dou, né? Por exemplo, no caso de gravar vídeos, assim, hoje eu uso o Filmora. Eu não conheci o software. Eu conheci lá no grupo dos alunos do Fórmula das Visualizações Milionárias. Até então, eu usava software gratuito. Mas eles sempre são limitados. Um deixa eu gravar 10 minutos, outro... Sempre tem uma alimentação. E o Filmora, ele veio com uma proposta diferente. Ele... Ele paga uma licença, ele é teu, o acesso é ilimitado com os recursos que ele tem. Claro que ele não tem todos os recursos, por exemplo, do Camtasia, né? Que é um, acredito, mais completo. Mas vai me servir por um bom tempo, né? Assim é o nosso software de e-mail marketing. Talvez ele não vai ser o software que você vai usar para sempre, né? Mas, no início, te garanto que ele é bem melhor que uma versão gratuita, aí, né? Que você tenha que aprender a usar e cheia de limitação, né? Então, esse é o nosso bônus, né? Então, eu vou deixar o link do curso, né? Para você, caso terem interesse em comprar o Fórmula Negócio Online do Alex Varga. Comprando, eu vou deixar o link também para baixar a versão, o download, do software, né? Ele já, tu baixa ele e usa ele por 40 dias, independente se comprar o curso ou não, né? E comprando o curso, depois com o ID da transação, passando o ID da transação, a gente faz a liberação definitiva ali do software para você. Ele fica liberado em definitiva para você poder usar no seu computador. Vou deixar também ali a página do software e também ali os... o canal no YouTube ali, a nossa playlist ali com todas as videoaulas do curso, desculpa, do software, te ensinam a usar e mostram todos os recursos do software. Então, espero ter ajudado aí quem tem interesse em comprar esse curso, né? Se tiver alguma dúvida, né? Vou deixar também o meu WhatsApp ali, pode entrar em contato, não tem mistério nenhum, né? Trabalho com isso já há muito tempo e a gente... Estou sempre online aqui para tirar dúvida tanto de pessoal, assim, dos cursos que a gente promove e também, né? Claro, dos clientes que a gente tem de software, né? Que a gente trabalha com desenvolvimento de software de gestão e também esse software de e-mail marketing. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Boa sorte, sucesso. Até a próxima. Valeu!